Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Porque se vocês não deixarem o like, galera, eu vou entender que vocês não querem mais a continuação da série E aí ela vai acabar, galera, então, meu, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal Porque é muito importante mesmo, se vocês não fazem isso, meu, a série não é pra frente, galera Então, meu, tipo, vocês meio que mandam na série, então, meu, deixa muito like, mas muito like mesmo aqui embaixo, beleza? Pra ela ter muitos e muitos episódios, beleza? E se você quer ver logo o filho do Saruto, comenta aqui embaixo e deixa seu like, beleza? Porque em breve ele vai nascer e ele vai ser muito poderoso Então, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal Deixa eu ver isso aqui, cara Eu não acredito Realmente o filho do Saruto? É um poder muito forte, além da imaginação Eu não acredito Será uma nova era ninja? Parece que seremos ultrapassados rapidamente É isso, então? A Mi tem muito... Não, não, não Por que ela nunca me contou isso? Será que ela mesmo sabe que ela é uma Senju? Porque ela nem treina, ela não... Ela nem é muito ninja, sei lá Ela... Ai, meu Deus do céu Ai, eu preciso contar isso pro tio Sasuke Eu preciso contar isso que eu acabei de descobrir Que se o meu filho nascer com as minhas habilidades E com o sangue Senju também Ai, meu Deus Ele vai ser Senju O Tia O Uzumaki E o Uga Meu Deus do céu O que que isso vai ser essa nova criança? Ai, meu Deus do céu Eu preciso contar isso pro tio Sasuke Ele não vai ficar... Ele não vai acreditar em nada que eu vou contar pra ele Meu Deus do céu É muito poder É muito poder Ai, 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 ai Tá Tô chegando em casa já Calma, 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 calma Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo O que que isso pode virar? Sério Ai, ai Meu Deus do céu Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá Cheguei, 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 cheguei Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Saruto 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 A energia dele Ultrapassou dos limites que eu já vi De um bebê, entendeu? Você não transmitia nem 2% do que ele transmite Ai, eu tenho mais uma moça pra te dar, vovô O que? Eu tava pesquisando sobre o passado da Mi De que clã que ela seria, sabe? De que clã que ela veio E eu descobri Ai, meu Deus do céu Há muito tempo atrás Os pais verdadeiros da Mi Eles eram do clã Senju, vovô O que? Sim Ela não deve saber disso, eu acho Só que os pais dela eram do clã Senju Então Imagina o que vai ser essa nova criança Meu Deus Imagina, ele vai ter Sangu-Tia Sangu-Yuga Sangu-Lumaki E agora também Senju Vai ser muito Poderoso isso Então é por isso É por isso que o Hagoki veio atrás dele, vovô Ele sabe que ele vai ser super poderoso Uhum E também outros seres devem estar sentindo esse poder, né? Agora ainda mais que ele revelou um pouco do seu poder Dando um soco no Hagoki E o Hagoki caindo no chão Será que tem alguém mais sentindo esse poder? Não sei, mas Olha, é uma nova era Carô Novos poderes vão chegar E a gente vai ficar pra trás se a gente ficar parado, entendeu? É, a gente tem que continuar treinando então, vovô Você conseguiu ver alguma coloração nos olhos dele dentro? Quando você viu ele com seu olho? Não Eu não consegui Nada? Parecia que é meio que impedir, entendeu? Será que ele consegue fazer isso já nessa idade? Meio que impedir de olhar ele? Talvez sim Meu Deus, eu tô com medo Talvez esse moleque vai ser um super gênio Alguma coisa do tipo Eu tô com medo de uma coisa, vovô O quê? Se ele é tão poderoso como a gente tá achando que ele é Quando a Mifor dá a luz a ele Será que ela vai ficar bem? Vai, vai, calma, calma, calma Porque A gente vai ficar com a Naomi perto, tá? É, isso vai ser bom também Ai, meu Deus do céu Quanta coisa, vovô A gente tem que tomar muito cuidado Sério, muito cuidado mesmo Porque, sei lá Eu tô sentindo que um novo mal tá vindo, vovô É um novo mundo, Saruto É que nem quando você nasceu Quando o Boruto nasceu Sempre foi um novo mundo A gente tem que Só esperar o que vai acontecer É, mas Você ouviu o que eu falei? Eu tô sentindo que um novo mal tá chegando Você tá sentindo? Eu não sei Mas eu tô com um mau pressentimento, vovô Não é o Hagoki? Não O Hagoki, a gente consegue derrotar ele Eu e você Eu tô sentindo que é uma nova ameaça Um novo ser Alguma coisa diferente Que a gente nunca viu Um novo ser? Sim Eu tô com muito medo Kawaki Ó, o Kawaki tá preso num lugar que eu nem vou falar pra você O Kawaki seria nada perto desse cara, vovô É, é verdade Os poderes da gente hoje em dia acabaria com o Kawaki Facinho O que será? Essa coisa que você tá sentindo Eu não sei Mas eu acho que ela não é desse mundo, vovô Não é desse mundo? Eu acho que não A gente tem que ficar muito de olhos abertos E continuar treinando, vovô Porque, meu Deus do céu Eu tô com medo que pode acontecer Vamos fazer o seguinte, então Amanhã a gente começa um treinamento Tá, mas que horas? Porque eu tenho que me organizar, né? Eu sou o Kawaki hoje em dia Seis horas da manhã Seis horas da manhã? Sim Você sabe que eu rodeio a coisa cedo? A gente vai e você vai fazer uma dieta também de comida Que nem o seu pai fazia Ai, não, não Dieta não A gente tem que ficar mais forte rapidamente, Saruto Eu tô meio enferrujado também Eu sei que você tá enferrujado Hã? Que sentido você tá falando isso? É nada, não Olha Saruto Uzumaki e Uchiha Não esquece o Ryuga Ryuga Tá, então, vovô Eu vou Vamos treinar, então Tá bom? Eu vou continuar fazendo as minhas coisas Só não conta pra mim, vovô Esse negócio ainda Eu acho que nem ela mesmo sabe Que ela é do clã, Senju Vai ser um choque pra ela Saber que o filho dela Pode ser o... É que nem aquela vez que você nasceu Como que foi a época que eu nasci? Todo mundo falava Nossa, o Saruto vai ser um grande ninja E olha Né? É Meu Deus do céu Quem diria que você ia virar um grande ninja mesmo? Tá, eu vou falar com o Naruto Tenho que falar umas coisas com ele, tá? Tá bom, vovô Ai, eu tô com medo O que essa criança pode se tornar? Ai, eu tenho que dar o meu melhor Pra criar ele bem E fazer ele ficar do bem Ai, meu Deus do céu Vem, Sasuke Vem, louco Ai, meu Deus Você tá velho, hein Meu Deus Precisava disso mesmo pra você Não aguentar mais suas reclamações de velho Ah, você também tá velho Você pode não tá velho de aparência Mas você tá velho de coração Que eu sei Ah, eu vejo que você fica assistindo aquela novelinha das seis, né? Não, nunca eu fiz isso Ah, Sasuke Sasuke Eu sei disso Eu sei de muita coisa Ai, meu Deus Naruto Para com isso Você não gosta quando você fala essas coisas assim Entendeu? Ai, tá O que você vai fazer agora? Bom, isso aí vai doer um pouco Porque eu vou colocar uma... Bom, esse é o segredo, sabe? Foi mal, Naruto Mas... Essa é a Lose de Zetsu Volta isso aí logo Eu quero ficar jovem de novo Não aguento mais essa aparência Ai, meu Deus Eu não achava que você teria uma reação dessa, Naruto Mas tudo bem Vamos lá, então Calma Ai, finalmente, Sasuke Finalmente Naruto, Naruto, Naruto Até a minha voz mudou Sasuke Por que você fez isso? Colocou o celular de Zetsu Só em você e em mim, não Ah, porque eu pensei que você não ia gostar Eu não sabia que você queria ficar jovem de novo, rapidamente É claro que eu queria Você acha que você quer fazer aquele corpo de velho? Você, Naruto, como sempre É muito engraçado A minha voz está até parecida com a do Saruto Com a do Boruto Ai, meu Deus do céu O que você fez comigo? Você pediu Você queria saber Agora a gente vai ter a nossa batalha de novo Viu, senhor Sasuke? É, e dessa vez eu vou ganhar Ah, até parece Tá, bom, já que você perdeu o seu posto de Hokage, né Eu assumi, agora o seu neto assumiu, então Eu não perdi o meu posto de Hokage Eu me aposentei, por favor Ai, senhor Naruto Tá, vem cá, vamos lá Vamos lá fora, vai Eu tenho Vamos ver como é que você sai lá fora Vem Ai, vamos Ai, vou ir visitar meu pai, né Faz alguns dias que eu não venho aqui visitar ele Ai, eu queria tanto que ele voltasse ao normal Eu tenho sinto tanta falta dele Queria tanto que ele me visse como Hokage e tudo mais Agoqui Você tá me vendo já, é? O que você tá fazendo aqui na vila? Bom, eu descobri várias coisas novas Eu sei Você atacou a minha namorada Como você ousa fazer isso? E eu acabei descobrindo o que eu queria descobrir O que você queria descobrir? Parece que a profecia tá certa Na verdade É de verdade aquela profecia Eu sei que era só uma besteira Que profecia? O que você tá falando? Bom, vamos fazer um jogo, então Então Que jogo? Bom Seu pai tá num sono profundo há muito tempo, não é? Não fala do meu pai! Saudade, ele também já foi mil papas Ele nunca foi seu papai! Para de falar isso dele! Tá bom Mas, Saruto Vamos lá Você quer ver seu papai de volta vivo falando com você? É claro que eu quero Então você vai fazer o seguinte Quando seu filho nascer Você vai me deixar pegar o poder dele Por que você quer o poder de uma criança que nem nasceu ainda? Quando fui atrás da sua esposa, da sua namorada Da sua namorada, da sua... Ah! A me Ela me atacou Não ela, mas sim o poder que tá dentro dela Que você e ela tiveram e... Você já sabe onde eu quero chegar, né? Não! Eu não sei onde você quer chegar! Seu filho É o garoto das profecias O garoto das profecias? Que profecia? Onde vai chegar um ser Tão poderoso Mas tão poderoso Que ninguém vai se comparar ao poder dele Esse garoto parece que é o seu filho Como você pode? Tanto a certeza que esse filho Seguiu meu filho É esse garoto da profecia! Eu sinto uma energia poderosa vindo dele Ainda mais quando ele me bateu Então você quer que eu troque O poder do meu filho pelo meu pai? É, seu pai vai estar vivo e de volta Você tá maluco Que eu ia dar o poder do meu filho pra você? Um cara como você? Aham, então você não quer isso Não, eu prefiro eu mesmo A chamar uma noção do meu pai de volta Não por você! Mas você poderia ter seu pai de volta Você poderia! Eles jogam tão baixo Tão baixo Mas como assim ter o meu filho É um garoto da profecia? Eu preciso Eu preciso pesquisar mais sobre isso Eu preciso ver mais sobre isso Ai meu Deus do céu